Eu só quero o bicho dela O seu é passo pequeno e o dela é passo granela Agora é mais diferente, vamos cantar um trocado Bonito e maravilhado no passado e no presente Pode entrar no poento e pode bater a cartela Eu disse a todo mundo que eu só quero o bicho dela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela O seu é passo pequeno e o dela é passo granela Esse daqui é castanha fazendo improvisado Cantando um pouco rimado, fazendo a sua maranha Eu faço uma campanha, meu colega na tabela Eu aviso a todo mundo que eu só quero o bicho dela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela O seu é passo pequeno e o dela é passo granela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela O seu é passo pequeno e o dela é passo granela E um patinho que era muito bonitinho Além dele ser grandinho foi assim toda a favela E em casa amarela e uma moça me entregou E na hora que ele falou e eu puxei lá no pé dela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela E o teu é passo pequeno e o dela é passo granela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela O teu é passo pequeno e o dela é passo granela Eu também não quero galinha, eu também não quero peru Eu também não quero tatuque Eu aviso a mocinha, meu colega, nessa linha pode fazer a tabela Eu digo a vocês que eu só quero o bicho dela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela O teu é passo pequeno e o dela é passo granela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela O teu é passo pequeno e o dela é passo granela Vamos cantar, pode cantar, adumado De contar do seu recado, fazer na sua tabela Eu termino a cantela, pera, tá pra pulação Até me acordar do negão, que eu arrocho na goela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela O teu é passo pequeno e o dela é passo granela Eu só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela Só quero o bicho dela, eu só quero o bicho dela Você é fácil, pequenininho dela, é fácil dela